Já alguma vez vos aconteceu terem um bouquet completo na forma como querem decorar um espaço? Pois é, isso aconteceu comigo e eu no Instagram pedi a vossa ajuda e é claro que acabei por receber propostas maravilhosas e pensei, por que não juntar tudo num vídeo e ver se resulta? Por isso, o vídeo de hoje é decoração baseada no que os meus seguidores dizem. Se gostam deste tipo de vídeos aqui no canal, decoração, desafios, deixem o vosso grande gosto, subscrevam-me no botãozinho vermelho abaixo caso não tenham o peito para apoiar aqui o trabalho da Rochita e estarem a parte das suas medidades e agora sim vamos começar este vídeo porque eu estou muito curiosa para ver a vossa receptividade também porque acaba por ser um conteúdo bastante diferente daquilo que eu já alguma vez fiz. Já fiz várias coisas baseadas naquilo que vocês me dizem mas decoração é a primeira vez e é juntar várias ideias num sítio só e num espaço só. Por isso, vamos lá ver como é que isto aconteceu, será que ficou bem, será que ficou mal? Vou mostrar-vos todas as sugestões, o que é que eu testei, o que é que eu não testei e o que é que realmente ficou como resultado final. Bem pessoal, as compras já estão feitas e vou agora partilhar com vocês tudo o que eu trouxe aqui para o estúdio. Houve coisas, efetivamente, que eu já tinha em casa, que não fazia sentido comprar mas inspirei-me totalmente nas vossas sugestões. Por isso, eu fui ao Espaço de Casas hoje de manhã e também fui numa loja de rua comprar os LEDs porque houve uma pessoa que sugeriu colocar LEDs naquela zona onde temos agora o logo e eu acho que é uma ideia muito dia e que pode resultar super bem e que vai dar um toque diferente. No Espaço de Casa, comprei estas duas plantas e até vão ser para colocar nas partilheiras porque, infelizmente, as nossas plantas vivas aqui não funcionam. Esta sala não tem assim tanta luz durante todo o dia, portanto, as plantas acabaram por não se aguentar aqui. Por isso, agora, é tudo assim, planta artificial, eu gostei muito destas duas, portanto, vai sempre a substituir. Depois, ali mesmo para os blocos, que era assim o foco principal, tem estas duas plantinhas assim que eu achei muito giras e acabei também por trazer, por vossa sugestão, cartos. Eu encontrei uns cartos pequeninos, brancos, que eu acho que vão ficar muito giros aqui e outra coisa que eu também achei muito caricata foi o facto de ter encontrado uma cara. Houve uma pessoa que sugeriu mesmo colocar uma estrutura, alguma coisa relacionada com uma cara e eu encontrei este queimador super giro porque ele tem três caras diferentes e por isso acabei por trazer e ainda por cima é nestes tons beige que eu acho que ficam super bem aqui. Trouxe dois cheirinhos que nós temos aqui no estúdio que já tiveram que ser colocados novamente porque os nossos já terminaram e eu gosto imenso deste cheirinho que é o Deepwater, mesmo da marca Espaço Casa, portanto, se vocês andarem a procurar o meu cheirinho, este é uma boa solução e é bastante baratinho, por isso é ótimo. E aqui temos livros, que também foi uma sugestão de várias pessoas. Isto são livros assim mais antigos que eu tinha ali em casa e que achei que se calhar ficou muito bem com a nossa paleta de cores e tudo assim livros dentro das artes, que é o nosso foco aqui. E de casa também trouxe este cesto muito giro que não estava a utilizá-lo e estas pedras que eu trouxe, super bonitas, estes minerais que eu trouxe de Marrocos e que neste momento estavam arrumados porque não tinham nenhum sítio para os colocar, portanto, também achei que fazia sentido trazer para aqui e testar. E outra grande sugestão que vocês deram e que fazia todo o sentido se não tivéssemos aqui outras zonas é mesmo a colocação de trabalhos nossos. A Inês é fotógrafa, portanto, nós temos aqui deste lado, que é assim um lado mais de lounge e onde às vezes também temos reuniões, nós temos ali um porta-revistas com álbuns que a Inês faz, também temos aqui estes pequenos álbuns, nesta nozinha mais pequenina, com fotografias e assim. Portanto, não nos fazia sentido inserir isso ali nos cubos porque quando estamos em reunião faz também mais sentido estar tudo aqui já compactado. As nossas caixinhas de batizado, por exemplo, também estão aqui. Por isso, é uma das coisas que eu sinceramente acho que é uma super sugestão da vossa parte mas que vou deixar ali de parte nos blocos porque realmente faz sentido aqui. O uso mais normal que eles têm. Isto é só. Mas também depois consegue também pôr isso em pausa ou não? Fixo? Consegui. Eu estou a tentar. Temos aqui a Cláudia a ajudar-me a tentar visualizar. Pá, eu não sei. Estamos indecisas relativamente a estas cores. Mas é assim, eu não desgosto de ver assim, esse. Este é o mais suave. É. É o mais suave. Mas não sei. Só que mesmo assim, eu acho que luz branca dava um ar mais clean ao estúdio. Ya, eu também acho que sim. Acho que vou ter que trocar as leds por branquinhas. Eu acho que vai ficar muito melhor. Eu ontem comprei esta planta super bonita na Primark. Até foi assim que eu comecei a pedir-vos sugestões. E houve muitas pessoas a pedir para eu experimentar colocar ali em cima, versus dentro de um cubo. Porque ela é tão bonitinha que acaba por ser uma peça assim mais interessante para ficar mais destacada. Portanto, eu vou só cortar aqui muito rapidamente estes pequenos cubinhos, só para elas não partirem assim. Outra coisa que nós já tínhamos aqui no estúdio são estes cubos. E uma sugestão que recebi foi para colocá-los em baixo e deixar esta zona aqui mais aberta para colocar outras coisas. Por isso, eu vou começar então por colocar os cubinhos por aqui. Curiosamente, houve muita gente a sugerir para nós trocarmos estes cestos por cestos de bergamã. Nós adoramos estes. E investimos neles quando viermos aqui para o estúdio. Portanto, não fazia sentido nenhum desfazer-nos agora deles. Mas os de bergares também ficaram muito bem. Mas acho que estes acabam por dar uma coisa assim um bocadinho diferente. Isto é um estúdio. Supostamente também vai mostrar-nos um bocadinho a nossa criatividade. E portanto, acho que encaixa super bem com o mundo da sala. Por isso, honestamente, acho que é a melhor opção. Agora, vamos então começar a brincar com os belos minhecos, como eles gostam de chamar. Estas pequeninas coisas. E ver então o que é que fica melhor em cada bloco. Vou tentar seguir a lógica de colocar assim na diagonal. Normalmente resulta bem. Ou seja, vou colocar verdes, verdes, verdes na diagonal para ficar mais distribuído. E já vamos ajustar. Vamos ver o que é que fica melhor. Eu acho que os cheirinhos da Logoutroir é alguém que entra no estúdio. Já. Mas eu gosto muito. Eu acho super girinho. Acho super clássico. A garrafinha em si. E o que colocavas aqui. Eu estou a tentar tipo de... Sim, eu até colocava aí porque eu acho que até traz um bocadinho o preto. Ok. Pois é isso que eu estou a tentar fazer. É tentar pôr as coisas tipo os mais pretos. Se calhar só mudava este para aqui. Para o preto ficar mais distante daquele. Deixa eu ver como é que fica. Só para depois não ficar tão... Vê lá. Sim, eu gosto. Esta já está super bonita, mas é sempre a mais complicada, na minha opinião, colocar. Achas que desaparece? Mas ela não desaparece no mau tom. Eu só acho tão bonita que eu quero sempre pô-la em cima para ficar mais destacada. Mas acho que, por exemplo, podia jogar bem. Se bem que pronto, estamos a fazer testes, não é? Mas fazer uma coisa tipo... Ah, também pode funcionar. Fazer perceber aquilo que eu estou a pensar? Tu pretendes encher todas as caixinhas ou deixar algumas livres? Não sei. Isso foi uma sugestão que me deram, por acaso. Se ia deixar algumas... Podia deixar algumas vazias que não... Visualmente não ia ficar mal, mas não sei. Não, eu acho que se tiver todos os cubos cheios vai ficar demasiada informação. Ok, então vamos lá testar. O melhor é agora pôr esta caixinha. Ela é super bonita e é do trabalho de Inês e que eu acho que é dispensável aí. Portanto, se ficar bem aqui, acho que até podia ficar agido. Se calhar pô-la aqui, assim, só fazer uns testes. E depois é que há uma coisa, eu acho que posso pôr coisas diferentes num cubo só. Acho que é capaz de ficar agido. Vou pôr os livros aqui, talvez, ou aqui. O que é que achas? Eu acho que estava a gostar mais no canto. No canto, não é? Assim ou assim? Se calhar na vertical, não é? Talvez sim, eu acho que na vertical. E olha que, se calhar tu nem sequer pensaste nisso, mas aquele livro tem um bocadinho de cor dos cristais. Sim, sim, eu pensei logo automaticamente em trazer um livro que tivesse um bocadinho de cor. Ficar diferente. E eu acho que puxa a cor dos cristais. Acho que sim. Vocês não estão a perceber? Estes capos tão lindos. Eu não tinha reparado. Eles são todos assim branquinhos. Eles ficam assim bassos e eu achei-os muito chidos, assim, para pôr como decoração. Muitos deles agora iluminam um bocadinho de torna-nos mais chidos. Oh pá. Oh pá, muito fofo. Eu vou desligar, pessoal, para vermos como é que fica. Exato. Eu acho que posso é ligá-los de vez em quando. Exato. De vez em quando posso ligar para dar um mudo. Aham. Também achei muito agir. Pois ali, aquele buraquinho. Encontrávamos alguma coisa gira para pôr aqui. Sabe o que é que eu acho? Isto é uma opinião de quem está a ver de fora. Eu acho que podia ficar também mais simples se tivesse mais que um cubo vazio. Eu acho que se é para ter cubos vazios não pode ser só um. Ok. Percebes o que eu te estou a dizer? Eu, aliás, o que eu trazia assim, eu acho que este... Eu acho que ali tens branco. Ali tens branco. Estás a perceber? E aquele cubo ali. Eu não sei. Eu acho que punha mais qualquer coisa. Porque, não sei, é extremo. E é tipo, pá, é quando entras. Acho que tem que ter impacto. Não pode estar vazio, eu acho. Exato. Porque o resto do nosso espaço é tão clean que acho que não faz sentido também ter tanta coisa vazia, por assim dizer. O espaço já é grande e se ficar muito vazio parece só que está incompleto, não sei. Mas isso é a minha opinião. Mas, lembre-me agora a primeira coisa que pode fazer sim. Entretanto, descobri ali no estúdio de fotografia duas coisas que eu já me tinha esquecido. Temos aqui mais uma caixa de trabalho em Inês. E também temos esta coluna super gira que eu acho que ficava bem aqui. Acho que não fazia sentido ela estar ali perdida. E assim, quando Inês precisar, ela também pode vir aqui facilmente buscar. E nós, normalmente, temos mais aqui. Portanto, gostamos sempre de estar a ouvir música. E acho que até pode fazer sentido. Esta caixa, não sei se eu vou utilizar, se vou substituir por alguma que esteja aqui. Se calhar, pôs esta. Não, já sei. Vou colocar esta aqui em cima, como tínhamos a outra. Acho que até vai ficar melhor porque tem assim maiorzinha. E esta coluna. Não sei se é que está bem aqui ou não, mas vamos já ver. Se vai ser um idiota e o que está na falsão. Ai, eu gosto. Eu gosto porque traz castanhos e não tivesse posto nada mais escuro. Olha, eu estou a gostar imenso. Consegui trocar a LED. Temos aqui agora uma LED toda branquinha. Eu vou, então, instalá-la. Vou ligá-la primeiro e depois começar, então, a colar nas laterais. E o que eu acho que vou fazer, como esta rubelinha é bastante grande, tendo em conta o tamanho do logo, é deixá-la atrás para ficar ainda com mais luz. Acho que vai ficar muito fixe. Mas vou experimentar, então. E acaso, para dizer que sim, existe normalmente este tipo de quebra. A pessoa sente-se com pouca criatividade, com poucas ideias para renovar o espaço. Mas, na verdade, quando eu reuni todas as vossas ideias, resultou muito bem. E eu estou super contente com o resultado final. Portanto, desde já, muito obrigada, pessoal, por todas as vossas recomendações. Eu sinto que, por vezes, vocês acham que o facto de vocês enviarem recomendações nem sempre são seguidas à letra. Mas, de verdade, seja dita, eu falo por mim. Eu gosto sempre de ouvir muito a vossa opinião e sinto que aprendo muito com vocês. Por isso, sem dúvida que valeu totalmente a pena esta abordagem. E espero que tenham gostado também de seguir todo este processo. E por hoje é tudo, pessoal. Mais uma vez, espero que vocês tenham gostado deste vídeo. É claro, deixem o vosso grande gosto. Se gostaram, se não gostaram, deixem também o meu não gosto. É super importante para mim ter o vosso feedback. E, é claro, digam aí nos comentários abaixo se vocês gostaram do resultado final. Se alterariam alguma coisa em específico. Se acham que algum elemento ficava melhor de outra forma. Enfim, acho que é sempre bom partilharmos ideias. E termos também aqui um espírito crítico sempre sobre aquilo que é feito. Portanto, digam aí nos comentários abaixo. Também poderão ajudar outras pessoas que estejam a ver este vídeo. Um grande, grande beijinho. E vemos-nos no próximo. Tchau! 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 Tchau!